Você sabe que é um jogo importante para nós e para eles, para os dois equipamentos. O resultado, os três pontos são muito importantes para continuar a lutar na Europa. O grupo, os equipamentos, se você olhar para os resultados deste time, Antwerpia, eles perderam 2-1 na Grécia e 1-0 na Frankfurt. Isso significa que o nível entre os equipamentos é muito firme, muito similar. Mas para reagir, depois de um dia, nós devemos reagir. Depois de um dia, nós não podemos... Depois do jogo, você só pode pensar no próximo jogo. Como eu vou preparar o próximo jogo? Porque no último jogo, nós não podemos fazer nada. Isso é outra competição. É a competição da Liga. Agora é a competição da Europa. Isso significa que nós precisamos mudar nosso chip, nossa mente, e entender que esse tipo de competição precisa jogar com mais experiência. E essa é a leitura que nós tomamos do último jogo contra os Olympiacos. Nós não podemos perder o balanço. Nós não podemos jogar apenas com emoções, apenas com nosso coração. Nós precisamos jogar com inteligência. Nós não podemos perder o balanço. 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 É um problema nesse tipo de competição. Nós enfrentamos um bom time. Isso significa que nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos encontrar os espaços para criar situações e o score. mas sem perder o balanço. E para mim, amanhã, claro, nós precisamos de reação. 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 Vamos verificar que amanhã é muito importante. Nós precisamos de reação. Nós precisamos de reação. Nós precisamos de reação. Nós precisamos de reação. Mas temos que reação. Se inscrever-se. Nós precisamos, мин solve for aszenas. Masse ele hours a perhaps because chipe antes egentligen advance. Masse de reação para 갈 the way or at it. Masse de reação, manhã de sex sogar antes de reação. Cabuto 1馬 e baby 2 o clara comer. Masse Bye 3 vezes. manufacturers vs Sutteri. S um tempo. Masse de bailar para o Gamten XI caram Pronounce set a dia. Numват и cara empranagem. E agora, o final da nosso instagram é no final, Nós precisamos de fazer isso. É claro que isso pode ser capazes de fazer isso, mas 4-3-2-1 ou uma forma diferente, ou essa formação vai continuar até o final? Primeiro, eu espero que você tenha gostado de amanhã. Eu lembrei de Fenerbahçe e você lembrei, e quando você mudou, você mudou. Claro que nós estamos no início da semana, e eu sei que você acha que a formação mudou durante o jogo, quando você tem o jogo, quando você não tem o jogo. Mas você acha que em algum momento mudou a formação mudou? Você pode jogar 4-3-2-1 ou algo assim? Ou vamos ver a mesma formação até o final da sazinha? Bem, a formação, meu amigo, eu falo muitas vezes sobre esse assunto. Com respeito, eu acho que estou um pouco cansado de falar sobre formação. Isso não é uma questão de formação, meu amigo. Isso é uma questão de comportamento. Futebol é comportamento, não é formação. Formação mudou cada vez. Entendeu? Eu acho que isso é uma questão de comportamento. E o que eu acho que a formação mudou, o que a formação mudou, o que a formação mudou. Entendeu? Isso é uma questão de comportamento. É uma questão de comportamento. É uma questão de comportamento. Eu acho que sim, ou não é? É uma questão de comportamento muito. E agora temos que ver a palavra em um tempo que a formação mudou, mas. Tomei. 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 First of all, welcome again. During this period, when you weren't here, we got older and Fenerbahce couldn't win the league since then. But you stayed the same because you won titles. So when we look at the last match, when we look at the last years, after a bad refereeing like this, maybe the players saw it like an excuse. So it affected them negatively. But after the match against Trabzon, you made a speech at the airport and you said something which became a slogan. You said something and the fans were impressed by that. So it created a positive atmosphere. What will you do to avoid players to see it as an excuse, to see the referee as an excuse? I don't want an excuse. I didn't come to Turkey to have an excuse. Before, when I decided to come, I know that it's not a perfect world. It's not a perfect world. It's not a perfect league. But the leagues that I worked at before were not perfect also. We have good things. We have bad things. We have things to correct. For me, as a coach, I need to correct some things. I need to increase my level. I need to improve every time with my mistakes. And for the others, it's the same. For the refers, it's the same. They must analyze the performance and they must correct the mistakes. This is what I think about football. And from my side of my point of view, of course, the last result was not the result that we wanted. But now is tomorrow will be a new opportunity to show that we are strong mentally. We are together. We are together. We have team spirit. We have quality, tactical quality. And we want, we have fantastic supporters. And we want to play in our best level to win the game. Of course, everybody. You, as a journalist. Me, as a coach. Sinam, as a translator. We need to improve every days. We need to correct. We need to be better day by day. We need to correct the mistakes day by day. Day by day. And the refers, the same. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. É muito bom. A questão é que se derrubar, não vai se atingir? E como se afirar esse problema? Mas uma das passadas do Fenerbahçe? Primeiro, amanhã o jogo será um prazer para não ser feliz. Fenerbahçe, o jogador já foi 13 oficina de jogos. Apenas um dos gols que vão escorrer mais de 2 gols. E cinco gols que vão escorrer. dois gols, então, of course, nós lembramos que há muitos jogos onde Fenerbahçe criou muitas chances, mas perdeu muitas chances também, mas, de minha opinião, essa estatística não é bom para Fenerbahçe. Você acha que há um problema, ou como você vai resolver esse problema? Ou talvez, em um jogo, Fenerbahçe vai resolver esse problema e talvez explodir? Como você vai resolver esse problema? Você sabe, depende da forma que os outros equipes jogam contra nós, entendeu? Mostra a vez, os outros equipes jogam com 10 jogadores mais um jogador atrás da bola, e não é fácil jogar gols como esse, entendeu? Claro, eu vejo alguns jogos, jogos abertos, e em jogos abertos, é muito fácil jogar gols, entendeu? A lot de equipes, eles jogam abertos, entre eles, mas eles abertos muito os pontos, quando eles estão defendendo contra nós, eu acho que isso significa que eles nos respeitam, eles respeitam nos como equipe, eles sabem que nós somos fortes, mas, nós precisamos de aumentar, cada vez, nós precisamos de melhorar, nós precisamos de melhorar o nível, nós precisamos de melhorar, mas com o schedule que temos, jogamos, 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 jogamos e jogamos, 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 jogamos na Mas eles esqueceram que precisamos de trabalhar, que os jogadores precisam de restar e isso é por isso que nós assistimos muitas doenças, muitas problemas, isso é algo que precisamos refletir. Mas claro, eu quero mais objetivos e eu quero não quero mais objetivos, eu quero mais objetivos. Nós tentamos, espero que no futuro mais objetivos e não conseguimos. Ok? Sim, claro. Temos maçlarda çoğu zaman rakibimiz 10 kişi artı kaleciyle birlikte topun arkasında oluyor. Tabii ki kolay değil böyle maçlar. Açık oynanan maçlar da gördüm, o zaman tabii ki gol atmak daha kolay oluyor. Ama çoğu takım aslında kendi arasında maç yaptığı zaman daha açık oynayıp bize karşı oynadıkları hatların arasını daha da kısaltıp kapalı oynayabiliyor. Bu da aslında şu anlama geliyor, bize saygı duyuyorlar, bizim güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki seviyeyi arttırmamız gerekiyor, daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama takvime baktığımız zaman çok fazla maç oynuyoruz. Maçlara ara verildiğinde, milli ara verildiğinde de oyuncuların çoğu milli takımlarına gidiyor. Dolayısıyla bu anlamda seviyeyi yükseltmek ve bu şeyleri düzeltmek çok da kolay olmuyor. Ama modern futbol bu, şimdi bir de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi turnuvaların devamlı yapılması gündemde. Çünkü daha fazla turnuva, daha fazla maç demek, daha fazla televizyon geliri, daha fazla para demek. Ama unutuyorlar ki oyuncuların da dinlenmeleri gerekiyor. Biz de şu anda bir sürü problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuya biraz daha düşünmeliyiz diye düşünüyorum bu konuda. Ama tabii ki ben daha fazla gol atmak istiyorum. Takımımın daha fazla gol atmasını istiyorum. Kalemde de daha az gol görmek istemiyorum tabii ki. Dolayısıyla umarım ileride daha çok gol atarız ve kalemizde de gol görmeyiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Samandıra'da görüşmek üzere. Teşekkür ederim.